A família de Dona Marisa Letícia aguarda o resultado de exames para confirmar a perda irreversível das funções cerebrais da ex-primeira-dama do país. Ela sofreu um AVC no dia 24 de janeiro e nesta quinta-feira os médicos constataram que não há mais circulação sanguínea no cérebro. A cada ano são cerca de 400 mil casos de AVC no Brasil. O atendimento rápido e especializado aumenta muito as chances de sobrevivência e de recuperação sem sequelas. A ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva teve um acidente vascular cerebral hemorrágico do tipo mais raro. É também o mais fatal e ocorre quando há sangramento ao redor do cérebro. Ele é o tipo menos comum dos AVCs, menos de 1% dos AVCs é uma hemorragia subaracnoide, mas 10% nem chega ao hospital. Então morre antes e ainda a mortalidade intrahospitalar também é bem alta, por volta de 30 a 40%. Já o AVC isquêmico ocorre quando há falta de sangue em uma região do cérebro. Este é o tipo mais comum e o paciente tem mais possibilidades de tratamento. O AVC tem uma incidência bastante alta. É a principal causa de morte no país. Aqui no estado são mais de 18 mil casos por ano e 7 mil óbitos. Mas o que muita gente não sabe é que identificar os sintomas e chamar ajuda o mais rápido possível aumenta muito a chance de recuperação. Todos esses sintomas são repentinos e se acontecerem tem que ir imediatamente para o hospital. Perda de força ou dormência, geralmente numa metade do corpo, dificuldade para falar ou compreender a fala, dificuldade para enxergar em um olho, nos dois olhos ou na metade do campo de cada olho, tontura que se manifesta com uma sensação rotatória associada a falta de equilíbrio e falta de coordenação, e dor de cabeça súbita muito intensa. Ao perceber esses sinais, a orientação é chamar o SAMU pelo número 192. Outra boa opção é o aplicativo para smartphones AVC Brasil, que traz uma lista dos centros de referência mais próximos ao usuário. Outra boa opção é o aplicativo.